A Aldir Blanc é uma lei de emergência cultural para atender todo o setor cultural durante a pandemia do coronavírus. A lei foi sancionada, agora aguarda decreto de regulamentação. De acordo com a diretora do Departamento de Cultura de Pato Branco, a previsão é que essa regulamentação saia na segunda-feira. Enquanto aguarda todos os trâmites necessários, o departamento está fazendo o pré-cadastro dos artistas. É importantíssimo que os artistas respondam esse formulário, porque ele traz para nós um diagnóstico da linha 2 e 3, que são três linhas que tem na lei Aldir Blanc. Então o município ficará com a linha 2 e 3, que são a manutenção dos espaços culturais e o lançamento de editais e subvenções. Mas para isso nós precisamos do cadastro. A lei beneficia três linhas. Linha 1, artista individual, que é a parte do auxílio. Todos os cadastros aprovados vão receber o valor de 600 reais. Quem faz esse repasse é o Estado. Os municípios, eles ficarão com a linha 2 e a 3, que é o quê? Manutenção de espaço cultural e a parte de lançar projetos. Então tem aquela pessoa que tem me ligado e diz assim, Bah, mas eu também, a minha declaração de imposto de renda de 2018 foi muito alta. Ou eu já recebo auxílio, eu tenho direito. Não tem direito a linha 1, mas quando a gente for lançar os projetos, ele terá direito a linha 3. Entende? E a linha 2, que é o que mais vai abranger. A linha 2 são os espaços culturais. Quem são os espaços culturais? É a festa de São Pedro que não teve, porque eles arrecadavam dinheiro. É a festa, aquela festa popular que existe, que não conseguiu fazer. As escolas de música, as escolas de dança, a escola de capoeira, são os CTGs, os clubes de serviço cultural que vão comprovar que não puderam estar fazendo suas atividades devido à pandemia. O Paraná poderá receber cerca de 150 milhões provenientes do Fundo Nacional de Cultura. Pato Branco deve receber cerca de 599 mil reais. É pelo número de habitantes, o valor destinado a cada município. Esses grupos, esses donos de entidades, esses líderes de entidade, que são chamados fazedores de cultura, agentes culturais, é que terão direito. E por isso, novamente eu repito, o cadastro. Sem o cadastro a gente não consegue fazer o plano de ação para colocar esse plano de ação lá na plataforma Mais Brasil, que agora começa o cadastramento dos municípios.